Vejo o Senhor Vejo o Senhor Exaltado na adoração Do povo desta terra Vejo o Senhor 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 Teus olhos liga ao rei O poder sobre o trono Reino pra sempre O poder sobre o trono Seu trono Comido a ele Tomando o santo Santo é o poder É o poder Cristo Senhor Cristo Senhor Exaltado na adoração Do povo dessa terra Vejo Senhor Vejo Senhor Teus olhos liga ao rei O poder sobre o trono Reino pra sempre Quiseste Reino pra sempre Quiseste Reino pra sempre Quiseste Amém.